O que é que está aqui? Hum, nada aqui. Eu vou achar. Deve ser um papo. Isso me lembra da minha primeira caçada. Olha ela aí. A gente vai caçar você. Ainda preciso da chave para soltar o Connors. Tô indo pra lá. Achei a garota! Vai não. Peguei o código. Agora a chave. É o zoológico que fechou depois que o Leon atacou o cuidador. Que horrível. Você não vai ter isso. Você não vai ter isso. Não vai ter isso. É uma noite importante. Tudo é um barulho. Não, não é um barulho. De novo. Tem alguma coisa perto. Deixa eu me dar uma olhada. objective. Vamos com a calma. Vamos. Vamos lá. Vamos, vamos lá. Vamos, vamos. Vamos. Vamos, vamos. Viu, voz? Deixa eu pôr uma volta. Minhas lâminas estão certas. Eu sou mais os ratos do que os ins... Olha ela aí! Pegue a repórter! Peguei ela, presa! Peguei o código. Agora a chave. Aguarde! Toca-me! Ali, a garota! Atrás dela! Vamos ver quem ela puder. Ela foi pra lá. Quando a gente te achar, acabou. Tchau! 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 É o zoológico que fechou depois que um leão atacou o cuidador. O que é horrível. Vou ver se foi ela. Devem estar sendo preparados para o craving. Outro barulho. Mas de onde está bom? O que? Ouvi alguma coisa. Vou conferir. Doutor Connors? Vai embora. Vou te tirar daqui. O que foi isso? Quem imaginaria, Sherman? Ainda preciso da chave para soltar o Connors. Vou lá, espionado. Achei! Atrás dela! Chega dessa parada aí! Peguei o código. Agora a chave. Eu vou ver. Olha ela aí! Não deixe ela fugir! Não deixe ela fugir! Agora se aprende! Peguei o código. Agora a chave. Agora a chave. Agora a chave. Agora a chave. Ainda preciso da chave. Ainda preciso da chave. Ainda preciso da chave para soltar o Connors. Vou com o Craven. O Craven vai abater a presa. Ou eu vou. Nada. Me dá agonia. Fica muito tempo. Vou conferir. Vou conferir. O que é que é que ela vai ofender? Acho ruim, deixa eu esconder. Vc vai ver, garota! Não vai acabar nem pra você. Não vai acabar nem pra você! É só uma garota, achem ela! Vão ver o que foi isso. Ali, ele tá com a chave. Aguarda, toca-me. Peguei a chave, hora de sair daqui. O cheiro dessa cidade não me matou. Mais catadores. A gente vai fazer isso. Temos que recostar. Tô indo pra lá. Eu vou achar. Tô indo pra lá. Tô indo pra lá. A gente tem que sair daqui. Vamos dar uma hora. Isso mesmo. Você conhece essa fera? Ele se chama Kurt Connors. E é uma boa pessoa. Não há boas pessoas. Só boas presas. Não há boas presas. Por favor, por favor. Desculpa o atraso. E aí E aí E aí E aí